O meu destino, quem vai dizer, é o prefeito de João Pessoa. Ele é o meu maior líder, é o líder que tem me dado um apoio circuncial para trabalhar na zona sul, que era o meu sonho. E meu destino está na mão do prefeito da capital. Ele vai dizer para onde eu vou seguir o partido que vai nos levar. Eu acredito que seja o PT. Mas o senhor tem recebido convites de outras legendas também? Tem recebido convites de várias legendas, mas eu acredito que o meu destino será o PT. Eu acredito que o meu destino será o outro ebede de novo é o mestino será o mestino cholesterol. Eu atravessan as perfeitos de accelerator, que é conhecimento galaxy. Eu acredito que seja o quê? Antes de weer me fui ao mesmo tempo aqui antes. Agora eu acredito que foi rápido a pessoa.